Eu falo muito da escrita como uma terapia, ela não substitui a terapia formal técnica, mas ela tem um papel bem importante na assimilação dos nossos sentimentos. Você tem que colocar no papel, porque enquanto está aqui é bagunça. O nosso cérebro, a função do cérebro não é organizar, é criar, é fazer conexões. A organização tem que estar sempre externa a nós, por isso que escrever é importante. Existe uma questão de padrão de funcionamento também, que eu percebi que eu entrava muito nisso. Para eu criar algo legal, eu preciso surtar, porque tantas vezes aconteceu que eu criei algo legal, mas que para fazer isso eu tive que ir para o chão, literalmente, e não dormir, e ter crise de choro. A minha cabeça e a nossa cabeça é muito boa nisso, e aí a gente conseguir sair disso e dizer assim, A gente não precisa enlouquecer para fazer algo legal.